Estou muito mordido. Mas é burro. Já é burro. Mas nem morro. Cadê o outro lado? Cadê o outro lado? Pensou naquela linha. Olha essa, meu irmão. É bom, tá bom que ele vai quebrar os peitos. Olha, vai vir uma galera. Tá bom, né, gente? Olha. Tá sujando. Não vem aqui.